Não posso esquecer você Meu coração não deixa Já fiz de tudo pra te esquecer Mas não me enchei O tempo que passamos Entre brigas e carinhos Marcou Sei que quando o amor acontece É difícil saber Todos os momentos que se passam Pensa em nós Confesso que tentei encontrar um novo amor Não deu Você tem esse jeito que é só seu E o gosto mais gostoso que eu senti Te quero novamente nos meus braços Vem pra me fazer feliz Vem eu quero te dar Outra vez Um amor Libertar Todos os momentos que se passam Pensa em nós Confesso que tentei encontrar um novo amor Não deu Não deu Você tem esse jeito que é só seu E o gosto mais gostoso que eu senti Te quero novamente nos meus braços Vem pra me fazer feliz Vem eu quero te dar Vem eu quero te dar O amor mais frio Ser estrela Ser dois Ser o seu infinito Sem você também sente Toda essa vontade Vamos tentar Vamos tentar Outra vez O amor de verdade Vem eu quero te dar A tua dor mais frio Ser estrela Ser dois Esse seu jeito me alucina Me faz perder a cabeça Tirando a minha calma Desacerta Desacerta o meu sentido Desperta o meu desejo E inflama a minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses seus olhos me devoram Como se fosse a madrugada Me cobrindo com seu ângu E eu me envolvo E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Sem falar o que sinto E sigo E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Te desejando em silêncio Como posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Se guarda ainda em minha boca Seu último beijo Como posso te esquecer Se em tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que vivem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, 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 vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 vem Sem você não sou ninguém Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Se guarda ainda em minha boca Seu último beijo Se guarda ainda em minha boca Seu último beijo Oh, vem, 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 vem Ah, se a saudade te encontrasse agora Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 vem Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Nessa noite eu me sinto só Que procuro e não acho alguém Que eu necessito pra ficar e receber Carinho A solidão faz que eu me sinta só Porque eu quero tê-la sempre ao meu lado Cada dia que se passa eu sinto falta De você Aparece, menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar Sem ti não posso mais viver Aparece, menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar Sem ti não posso mais viver Essa noite eu me sinto só Porque procuro e não acho alguém Que eu necessito pra ficar e receber Carinho A solidão faz que eu me sinta só Porque eu quero tê-la sempre ao meu lado Cada dia que se passa eu sinto falta Aparece, menina Aparece, menina Aparece, menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar Sem ti não posso mais viver Aparece, menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar Quando meu sorriso te encontrar É sinal que a primavera já chegou Verás que vou aos poucos apagar Saudades que o meu peito suportou Mas se a solidão me resistiu E não querer de mim se afastar É sinal que a primavera vai sair Pois um verão tão lindo vai chegar O sol da manhã de um novo verão Irá te encontrar O meu coração defendecerá A luz do teu olhar Noites de estrelas cintilantes Lua que ilumina o nosso amor Teus olhos me parecem dois brigantes No meu peito sinto teu calor A febre do seu corpo me embriaga Preciso tanto desse beijo teu Teus cabelos minhas mãos afagam É sinal que o teu mundo ainda é meu O sol da manhã de um novo verão O sol da manhã de um novo verão Irá te encontrar O meu coração defendecerá A luz do teu olhar 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 Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam, diziam, me negavam Tudo aquilo que era de lei E eu somente, que eu somente O seu olhar E por toda a estrada pesada Que prendia, que prendia, que prendia E no corpo sentia o desejo de estar com você E aos passos E aos passos, eu sentia, não tinha mais passos E parei sem saber, tem meu povo o que ia dizer Caminhando a procura de alguém Que jamais, que jamais, que jamais Falando, 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 pedindo E os outros sorrindo Diziam, 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 me negavam E os outros sorrindo E os outros sorrindo E aos passos, com passos da vida Eu sentia, não tinha mais passos E parei sem saber em meu nome o que ia dizer E parei, e parei, e parei E parei, e parei, e parei E parei, e parei Com a maior cara de pau Estou pedindo pra você me ouvir Mas se eu estivesse em seu lugar Diria não pra mim Quero pelo menos esta vez Ser honesto e não mentir Não precisa a porta abrir Que eu não sou digno de entrar Antes de mais nada vou dizer Que você soube se guardar Continua linda e delicada E pensar que eu te desprezer Ah, como eu queria que os meus olhos pudessem falar por mim Pra não crer que te encarar assim De assumir que errei O tempo passou e eu odeio Só não consegui o que pensei De nada valeu e eu sei porquê Fui eu quem perdeu e não você Te peço que eu te peço Te peço que me deixe ficar Tentar outra vez o que não quis Se não tem ninguém no meu lugar Prometo que te farei feliz Prometo que te farei feliz Ah, como eu queria que os meus olhos pudessem falar por mim Pra não crer que os meus olhos pudessem falar por mim Pra não crer que te encarar assim E assumir que errei O tempo passou e eu odeio Mas não consegui o que pensei De nada valeu e eu sei porquê Fui eu quem perdeu e não você Te peço que me deixe ficar Tentar outra vez o que não quis Se não tem ninguém no meu lugar Prometo que te farei feliz O tempo passou e eu odeio Mas não consegui o que pensei De nada valeu e eu sei porquê Fui eu quem perdeu e não você Já faz tanto tempo E eu sei porquê E eu sei porquê A saudade ainda está em mim Mesmo sabendo amor não foi em vão Guardo a tristeza em meu coração Guardo a tristeza em meu coração É o amor valeu Foi tão bom pra mim e você Vamos ser novamente Um corpo, uma vida só Vamos ser felizes Será bem melhor Já faz tanto tempo E eu sei porquê E eu sei porquê A saudade A saudade ainda está em mim Mesmo sabendo amor não foi em vão Guardo a tristeza em meu coração Guardo a tristeza em meu coração Guardo a tristeza em meu coração É o amor valeu Foi tão bom pra mim e você Vamos ser Vamos ser novamente Um corpo, uma vida só Vamos ser felizes Será bem melhor O amor será bem melhor O amor pra nós dois Será bem melhor O amor pra nós dois O amor pra nós dois Valeu pra mim Será bem melhor Fale quem quiser Fale quem quiser Podem comentar Eu só não vou mesmo é te deixar Vou me estulicando Feliz eu vou te amando Não importa Podem criticar Dizem que eu não presto Pra você E que sou um louco No volante do meu carro Fale quem quiser Não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser Não quero saber Não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser Não quero saber Podem comentar, eu só não vou mesmo é te deixar Pouco estou ligando, feliz eu vou te amando Não importa, podem criticar Dizem que eu não presto pra você E que sou louco no volante do meu carro Fale quem quiser, não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser, não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser, não quero saber No céu cheio de fumaça Na rua a gente que passa, sem saber o que fazer Eles não sabem, que eu estou aqui sozinho A procurar-te o caminho, que me leve até você Se me dissessem, onde você foi lá Mandaria alguém te buscar, pois eu não saio daqui Aqui, aqui neste lugar, onde eu te encontrei Aqui, onde eu te namorei Aqui, onde te perdi Somente Deus é quem sabe Das orações que eu já fiz Para você voltar E ser novamente feliz E ser novamente feliz Aqui, aqui neste lugar, onde eu te encontrei Aqui, onde eu te namorei Aqui, onde te perdi Quando ouvir minha canção Correndo você há de mim Para me encontrar Para me encontrar E ser novamente feliz E ser novamente feliz Aqui, aqui neste lugar, onde eu te encontrei Aqui, onde eu te namorei Aqui, onde te perdi Aqui, aqui neste lugar, onde eu te encontrei Aqui, onde eu te namorei Aqui, onde te perdi Aqui, aqui neste lugar, onde eu te encontrei Aqui, aqui neste lugar, onde eu te encontrei Aqui, onde eu te encontrei Aqui, onde te perdi